Oi galera de casa, se você quer acompanhar o nosso canal aí, galera de casa a gente vai estar falando desse trituadorzinho portátil, ele é recarregável, a gente vai estar falando como o funcionamento dele, passo a passo, dando uma dica aí, como vocês podem estar usando ele, viu galera, ó, trituadorzinho portátilzinho, recarregável, ele é 250ml, viu, essa capacidade dele aqui, E aqui galera, tem aqui, algumas aqui, olha, trituador de alho, tomate, cebola, viu, e pimentão, várias coisas ele tritura, viu, aqui é o manualzinho dele, especificações aqui na embalagem, viu galera, e também tem o manualzinho dele que a gente vai estar mostrando, ó, trituadorzinho, viu, então tem esse trituadorzinho aqui, ó, de 100ml com esse outro aqui também de 250ml, viu galera, São dois modelozinhos, viu, o link também já está bem aqui marcado na caixinha, ó, 250ml, estruturadorzinho aqui, viu, e o de 100ml também, a gente vai estar mostrando aqui, galera, ó, Ó, aí galera, ele vem com aquele cabozinho lá, o V8, um cabozinho recarregável, você está recarregando ele, a gente vai estar mostrando em casa como vocês podem estar recarregando ele, Trituradorzinho aqui, ó, trituradorzinho aqui, ó, manualzinho aqui do fabricante, ó, manualzinho que vocês podem estar dando uma olhadinha em casa, viu, só que ele está aqui em inglês, viu, mas, ó, manualzinho aí do fabricante, Como vocês vão estar fazendo a limpeza dele, ó, vocês vão estar botando o alho, esse bolo vai estar triturando, manualzinho dele a gente vai deixar aqui de lado, e aqui galera, a gente vai estar mostrando agora, Aí galera, simples, você está usando ele, tem uns aí que é aqueles manual a corda, que vocês tem que ficar puxando a corda, isso aqui não é só apertar aquele recarregável e ele já está triturando as coisas do alimento, ó, Aí galera, como vocês vão poder abrir ele aqui, ó, simples, ó, que é esse copinho aqui que vocês vão estar limpando ele também, viu, botando os alimentos aqui dentro, que é a cebola, o alho, É, pimentão, tomate, viu, vocês estão triturando aqui galera, aqui é as lâminas, muito cuidado em casa também, porque elas podem cortar também, ó, muito afiadas, aqui ela, vocês, ó, desencaixam aqui, ó, para poder estar limpando ela, ó, fazendo a manutençãozinha, limpando aqui o seu trituador portátil, ó, aí depois, ó, muito facinho só encaixar, ó, Pronto, encaixei, vocês tem o maior cuidado, viu, porque essa lâmina é muito afiada, aí a gente vai estar, ó, botando um copinho aqui novo, ó, Apertei aqui, ele já ligou já, mas aqui, ó, aí vocês, ó, aperta bem aqui galera, ó, Já está triturando os alimentos, viu, vocês, depois botam o alimento aí em casa, e já está triturando, ó, Vai só abrir aí para vocês verem como é o jeito da lâmina aqui, ó, Viu galera? A gente vai estar tampando aqui de novo, Aqui tem uma espécie de trava, gente, que estrava, ó, Pra não traver aqui, ó, Aí aqui galera, ó, Aqui é o, Vocês vão estar recarregando ele, ó, Ó, Entrada assim aqui, USB, ó, Aí vocês, Pega o próprio cabozinho, ó, Já está recarregando, Aí galera, também, ó, Vocês podem estar usando, Ó, A própria fontezinha, Até do celularzinho de vocês, Vocês podem estar recarregando também, Então, Vocês podem estar comprando a fontezinha por fora, Para estar recarregando ele, ó, Aqui a gente vai usar a fontezinha aqui do, O carregadorzinho aqui do celular, USBzinho, ó, Aí que a gente vai, Está mostrando aqui como é que recarrega, ó galera, Deixa eu pegar, A fontezinha, ó, A gente vai estar aqui, ó, Botando uma, Tomadazinha, ó, Ó, Botei aqui galera, A fontezinha já, Acendeu aqui, Então já está recarregando ele, Já, ó, Luzinha acesa, ó, Está recarregando, Aí eu tirei, Apago a luzinha, Então quando galera, Quando a gente vai mostrando esse sinalzinho aqui, Vermelhinho aqui, ó, Esse ledzinho aqui, Porque está recarregando ele, Ó galera, Já está recarregando, Vocês, Deixei um certo tempo aí, Para estar recarregando, A bateriazinha dele, Porque ele é um trituadorzinho, Portátil, E recarregável, Então aí galera, Recarregando, Simples, ó, Vou assistir aqui de novo, Vou assistir aqui já, Apaga a luzinha, Viu galera, É, Postar galera de casa, Esse foi mais um, Um videozinho para o nosso canal, Viu, Que a gente está apresentando esse, Trituadorzinho, Portátil, Recarregável, E galera, Você que gostou desse video, Se inscreve no canal, Deque likezinho, Compartilha o video, Ativa o sininho, Para você estar recebendo, As notificações de videos novos, Que nós estamos postando diariamente, Nosso canal, Um abraço, E até nosso próximo video, Eletrônicos em casa, Viu galera, Um abraço, E até logo,